Mais uma tragédia envolvendo uma aeronave cai. Infelizmente, há desaparecidos e há também mortos confirmados entre eles. Um dos homens mais famosos do mundo artístico brasileiro, porque ele também faz uma arte, um tipo de arte que é muito reconhecido e muito querido pelo público brasileiro. Eu realmente estou aqui em estado de choque, porque os famosos, os amigos, está todo mundo neste momento pedindo ao governo brasileiro que envie buscas para o local da queda, porque até o momento só um dos corpos foi encontrado. Eu vou dar todos os detalhes para vocês. Vou trazer também para vocês notícias novas sobre Gustavo Lima, o nosso querido Gustavo Lima, uma das estrelas da música sertaneja. É uma notícia triste também que vai emocionar o seu coração, que vai fazer com que você reflita um pouco mais da vida. Qual o nosso motivo? Qual o motivo da nossa vida? Será que nós viemos ao mundo para sermos tristes? Para ver os anos passando sem realizar os nossos sonhos? Ou a gente tem que realmente correr atrás de tudo que a gente quer? A vida é realmente muito curta, né? E pode, de uma hora para outra, nós já não existirmos nesse planeta. É muito triste realmente. Enfim, são duas notícias nesse vídeo que eu estarei trazendo para vocês. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho para as notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Como sempre aí de baixo, eu vou deixar o link do meu Instagram, dos meus outros canais e também do meu videoclipe novo. Ficaria muito feliz se vocês me apoiassem com o meu projeto musical. Que, aliás, gente, gravei duas músicas novas. Em breve eu estarei trazendo para vocês aqui clipes novos, tá? O Ronaldo está investindo aí no projeto musical porque vocês têm pedido, têm gostado. E isso realmente me deixa muito feliz. E mais uma vez, muito obrigado pelos mais de 100 milhões de visualizações e quase meio milhão de inscritos aqui no canal em tão pouco tempo. Bem, daqui a pouquinho nós conversamos sobre Gustavo Lima, né, gente? E essa notícia emocionante que vai fazer com que você provavelmente tenha lágrimas caindo no seu rosto, né? Mas primeiro, gente, vamos falar sobre a tragédia, né? Que é realmente essa coisa assustadora, né? Que aconteceu com a aeronave. Após acidente de avião, Pedro Scooby faz apelo para encontrar passageiro que era seu amigo. Olha isso. O famoso usou suas redes sociais para se direcionar aos órgãos responsáveis por equipamentos. Na semana passada, uma aeronave com três pessoas acabou caindo na cidade de Ubatuba, São Paulo, depois de sair do aeroporto dos Amarais, em Campinas, com destino a Jacarepaguá, também na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma das vítimas do acidente era o empresário e professor famosíssimo de jiu-jitsu, Sérgio Dias, que até o fechamento dessa matéria não havia sido encontrado, mesmo depois das operações de buscas realizadas pela Força Aérea Brasileira. Bem, ontem, segunda-feira, dia 29, o surfista Pedro Scooby, ex-marido da atriz Luana Piovani, fez um apelo a respeito das buscas pelos desaparecidos do acidente. A preocupação do famoso se deu pelo fato de Sérgio ser um grande amigo dele. Queria fazer um apelo, um pedido. Eu sei que tem um navio com sonar na marinha capaz de localizar a aeronave. Tem um drone também da aeronáutica Hermes 900, com equipamentos infravermelho, e está parado na base em Santa Cruz, disse o Pedro Scooby. Bem, gente, o surfista direcionou seu pedido para alguns órgãos públicos responsáveis pelos equipamentos por ele mencionados. Pedro Scooby ainda pediu em uma de suas redes sociais que seus seguidores fizessem uma corrente de oração pelos familiares das vítimas do acidente, cuja causa ainda não foi identificada. Misericórdia, né, gente? Que assustador isso, né? Mais um famoso, né, que vai em encontro de papai do céu. Bem, vamos mudar o assunto agora? Olha o que aconteceu com Gustavo Lima. Bem, Gustavo Lima se emociona ao homenagear Marília Mendonça em show. Estrelinha. Gustavo Lima chorou emocionado ao cantar a música Estrelinha, gravada por Marília Mendonça, com Di Paulo e Paulino. Na canção, uma espécie de despedida após a morte, a sertaneja fala que a Estrelinha é sua nova morada. O artista não segurou as lágrimas e chorou ao cantar Estrelinha. Música gravada pela dupla, juntamente com a Marília Mendonça, em 2018, na letra da canção cantada Plenos Pulmões pelo público, uma despedida fez, olha isso, fez não só Gustavo se emocionar, como também todos os que estavam presentes no show. Quando bater a saudade, olha pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você? Hoje, ela é minha morada, a minha casinha. Mesmo que de longe, tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Que linda homenagem, né gente, do Gustavo Lima. Ele se emocionou muito, lágrimas rolaram. Vocês sabem como é que é, né gente? É muita tristeza realmente saber o que aconteceu com a nossa querida Marília Mendonça. E é mais que justo essas homenagens que ela tem recebido, né? E ela sempre vai estar nos nossos corações. E sobre essa tragédia aí, gente, dessa aeronave, três pessoas, né? Misericórdia. Amo vocês, meninas e meninos. E compartilhe o vídeo, né gente? Pra chegarmos a meio milhão. Até o próximo.